Eu não posso contar porque eu não lembro, fizeram até delivery comigo lá, aquele delivery. Não pula na limusine, a primeira coisa que eu fiz foi amacetar a limusine. Nós fizemos delivery com o Vesgo, quando eu fui gravar em Cancun. Meu, você perde a noção. O Vesgo, ele pulou em cima do carro da polícia. Eu falei, agora nós vamos presos. Põe o delivery, é muito bom. Eu falei, agora nós vamos presos. Delivery do Iêê em Cancun. Eu me lembro de Cancun, que é uma cidade, eu recomendo a quem casou há pouco tempo e não tem filhos ainda, vá para Cancun. Isso eu recomendo. Casou? Você pode até casado ou solteiro. Não, é qualquer jeito. Não, não, eu sei, eu vou dizer porquê. Eu fui namorando e fui solteiro, curti mais solteiro. Eu curti muito. Tá que pariu. Eu vou dizer a real. Tem um gelinho aí, será um gelinho para tomar ação mesmo? Gelinho ou caduzeira? Caduzeira? Caduzeira é bravo, cuidado. Caduzeira é fudeiro. Eu só para dizer, o Cancun é o seguinte. Eu lembro de ter ido com a Paola e eu falei, cara, esse lugar é do caralho. Porque... É muito legal. Não, o hotel que eu fui e tal, eu fui num esquema muito legal, chamava-se Parry Hooper. Parry Hooper. Né? Você fecha o esquema e você vai em três baladas seguidas. Quatro, cinco baladas. Senhor Frogs. Tudo. Isso aí, Cocobongo. Cocobongo. Cocobongo, é. Cocobongo. Cocobongo. É, o Ginzinho. É, o Ginzinho tá fazendo efeito, o Ginzinho. Cara, eu lembro de... Tem uma pulseira que o cara te identifica. É. Meu, as pessoas... É muito legal esse esquema. Você fica completamente... Porque você vai pela rua, você vai a pé, tudo pertinho. Não, os ônibus, não tem uma galera que cuida de você. Isso. Tem um pessoal que tá cuidando. Tiozinho de acampamento. E aí eu fui e a Paola e a gente ficou muito louco. Eu lembro de... Era Mandala, Senhor Frogs e Cocobongo. Aí eles cuidavam, eles entregam no hotel. Quando o cara vê a pulseira, mano, a equipe do hotel já te deixa num esquema no quarto. Num esquema. Entendeu? Porque você chega muito trebado. Não, a minha... Então, eles têm um sistema pra proteger as pessoas. É, meu. Tequila, tequila. Pra nego não roubar, pra nego não fazer merda. Então, eles cuidam dos bebás. Eu achei do caralho. Falei, mano, você aproveita e não esquenta a cabeça. É. Aí, voltando... Tudo bem, você é na mão do taxista, mas... Não, mas é muito... O Cancun é muito legal. Eu passei um Réveillon, final de ano, lá, irmão. Não, é demais. Sozinho. E, igual, posso falar, o Réveillon é mais legal do que você vai. Nunca mais voltei. Você tá brincando. O Réveillon é mais legal demais. Tô com saudade, Cancun. Aí, beleza. Fui lá o... Aí, depois... Beleza. Depois de história, fui lá pra Eurocopa. Depois fui pra Olimpíada Confinete. Que foi aí que deu o rolo e tal, lá dele. E aí... Faça o gelo do Ieé, por favor. Esse cara não cuspindo aqui, né? É. É gelo do Mictório, tá? A vingança. Aí, beleza. Faz 20 dias da outra viagem. Foi 40 dias sem ir no trabalho. Falei, pai, o que eu posso fazer, meu? Não, liga pros caras lá. Fala pra eles pagarem esses 40 dias aí. Aí, liguei pra Amanda, acho, na época. Amanda, eu queria ver, de conversar contigo e tal. Fui lá na Band. Já tinha acabado de entrar na Band. Tem como eu receber o dinheiro dele? Ela falou assim, não fala nada. Que eu acho que os caras vão te contratar. Falei, não, não. Então, não fala nada. Fala nada. Deixa quieto. Vamos ver e tal. E aí, me contrataram. Puta, salário, tesão. Imagina. Eu imagino. Aí, beleza. Aí, entrei. Que foi aí que eu comecei, cara. Eu entrei. Eu entrei. Eu entrei, cara. Eu entrei nesse ano aí, que foi 2012. Eu tava quase pra entrar no Big Brother. Aí, eu entrei lá. O Boninho falou assim, ó, o engraçadinho do pânico aí. Na entrevista. Mandou engraçadinho. Fiquei quatro dias confinado no hotel. E ele falou assim, ó, o engraçadinho do pânico aí. Te fudeu. Não, mas foi bom. Entrei no pânico, né? Bem melhor, pô. Não, sim. Mas ele viu que você... Acho que você poderia ser um agente infiltrado do pânico. Eu tenho certeza que ele pensou isso. Claro, tem certeza não. Ele não é burro. Falar nisso, o Boninho tá fazendo 60 anos hoje. Parabéns, meu. Um abraço aí. Muito bom, Boninho. JB, gente boníssima. Um abraço aí, Boninho. 60 anos hoje o Boninho tá fazendo. Parabéns, irmão. Um abraço aí pro Boninho. Cara, muito gente boa. Carica, porque eu fiz matéria de todo tipo. Eu fiz estúdio, fiz externo. Lá a gente se virava com tudo, né? Foi bem legal. Foram quatro anos muito sensacionais, cara. Quatro anos sensacionais. E meio e meio você tinha realizado o teu sonho, então, caralho. Sonho, sonho. Até conhecer, né? Entendi. Mas posso falar? Eu tive aquele problema do estômago. Teoricamente, o que você buscou a vida inteira, você conseguiu, caralho. Exatamente. Aparecer na TV, o cacete. Certo?